Quem soltaram o trailer? Ah, esse aqui é grande, ó, o trailer de Branca de Neve, chegaram a ver? Nossa! Saiu o trailer e vi os memes da galera falando que existe alguém mais bonito que eu, aí o espelho falou não e acabou o filme. É foda, né? Porque a Branca de Neve é mais feia do que a Gal Gadot. Pô, aqui botaram a Gal Gadot pra ser a rainha e colocaram a Rachel Ziegler pra ser... Ah, não, pô. E assim, não que a Rachel Ziegler... É feia. É feia, não acha feia, acha bonitinha. Sim. Só que, meu, não se compara com a Gal Gadot. Não tem como, né, cara? É, não tem, não tem. A Mulher Maravilha é uma... Não tem como, pô. Eu vou torcer pro vilão. E é a Morena de Neve, né? É, né? Não dá. A Negona, a Negona de Neve. Me desculpa, mas o bagulho é Branca de Neve, porra. Caralho, porque eu sendo cancelado. É complicado, é complicado. Cara, ó... Assim, pelo menos eles consertaram os anãos, né? Então, eu ia comentar isso agora. Eu vi o trailer, a gente comentou isso quando saiu a gravação, que eram oito, não eram nem sete. Tu viu antes como é que era? Porque não eram anões, eles iam fazer tipo oito caras. Live action. Oito, não é nem sete, era oito brothers, assim. Não vi. É que assim, a primeira notícia que saiu era o sindicato dos anões. Eu acho que é isso, né? Os atores anões. Não, não é sindicato. Foi o Tyrion lá do Game of Thrones, que... Ele falou que um anão fazer um papel de um anão é... É errado. É errado, entendeu? Eu falei, nada a ver. Tá, beleza. É porque... Beleza, vamos tentar entender. Acabou de tirar emprego de todos os anões. Na cabeça dele, tipo... Se tu bota um anão pra fazer papel de anão, ele só fica limitado a papel de anão. Mas ele vai ser um anão em qualquer papel que ele faça. Vai ser o super-homem? É, é foda, né? A não ser que ele faça um gigante. Agora o Peter Dinkley só faz gigante, né? Ele só faz gigante. Aí... Que também é foda. Faltar um anão pra fazer um gigante, meu Deus. Mas aí, beleza. Eu não queria um anão botar... Aí eu fazer o filme da Branca de Neve... Cara, chegaram... Tem cena de... Filmaram isso, eu acho, né? Ou sei lá... Tem, devem ter. O filme tava pronto e eram uns... Oito, cara. Fora que, tipo assim... Toda a história da Branca... São sempre sete anões. Eram oito. E eram oito malucos aleatórios, assim. Sim, sim. Não, eram oito... Oito brother. Oito brother. Tinha oito mulher no meio. Tipo, não é nem... Nem o gênero. Não tem... É, tipo... Puta, cara. Quando saiu esse rumor que a gente viu a foto, a gente até comentou aqui no podcast. E ali... Eu pensei que vai ser uma merda. Uma merda gigante. Fora que aí, claro... Já no trailer, eu vi que eu vi que o CGI dos bichinhos ali... Dos bichinhos. Ai, que Deus me perdoe. Dos anãozinhos. Mas no dos anão, bem bosta também. E assim, eu acho que não vai ser Branca de Nave e os sete anões. Eu acho que não vão chamar de anões ainda. Ah, não vão? Eu acho que... Ah, não vão. E os sete pançudinhos. Mas eles... Não, vai ser... Vão ser os monstrinhos. Acho que não vão falar... Será, cara? Os alternos. Acho que não vão. E os sete, pode botar... Branca e os sete. Estranho. É, meio padrão Disney, né? Querer ser meio family friend. Ah, é. Não sei o que. Mas a... Querer estragar o filme. O que eu ia falar é que... Teve também os rumores dela que não teria mais a parada do espelho meu, porque isso é... Voltaram atrás também. Isso é... Como é que se diz? É... Mentira. Os caras estão... Não, é... Disputa entre mulheres, como é que é? É, isso aí. Tem um nome. Que não pode... Mulher não pode ter rivalidade, né? Isso. Contra a rivalidade. É, cara. É cada regra que não dá. E eu... Esses caras não conhecem o final de balada, não, cara. É pros executivos. E aí eles... O trailer, pelo menos, que eu vi, parece que está querendo seguir o desenho, né? Eles estão voltando atrás, né? Porque eles viram que foi uma bomba e deu cagada. Essas declarações não estavam surtindo nenhum. Ah, bicho. Mas assim, eu... Mas eu acho que pode... Sabe o que pode ter mudado também? Deu muito sucesso o... Não é encantado. Essa última animação que saiu da Disney. O George's da Mente? Não. Que mostra meio a origem do cara do espelho. Que é o... Do cara do espelho? Será que eu dei um spoiler pra vocês? Esqueci o nome da... Ih, olha lá. O... Sabe o espelho da... Da Branca de Neve? Da Rainha. Da Rainha? Sei. Tem um filme da Disney que saiu agora, essa última animação, que eu não vi, mas eu só vi. É a cena final. Nem sei. Que é a origem dele. Ele prende, tipo, um mago no espelho, é. Aí pode ser que também puxe isso. Eles queiram manter o espelho de novo. Não tô ligado, não. Não vi, não. Assim, eu acho que... É que foda porque o filme tá pronto e eles já gastaram dinheiro, né? Mas eu nem lançaria essa porra aí. Eu faria que nem a Warner fez com os filmes. Mas será que vai pro cinema ou vai só pro stream? Cinema. Cinema? Sim. É um tiro no pé, cara. Não, não vai. Acho que se fosse só no stream... É, ainda a galera que assina... Não, vai ser o cinema branco de novo. Vai, vai ser o cinema. Mas é capaz ainda de virar, cara. Ah, Wish. É que assim, pra galera ir pôr pela curiosidade. Ah, tá, eu vi. Ah, ele... Meu, eu dormi nesse filme, eu não lembrava disso aí que tu falou. Então, Wish saiu ano passado. Ah, tá muito ruim. Wish é ruim. Porra, aí é... Então meio que é um prequel de... É um prequel de Branca de Neve. Não dá. Não, não. Consegue estragar mesmo no desenho. Ah, não. Que foda.